O que tem moral, o que tem moral, o que tem moral procurando a casa que eu cheguei a tua casa? O que tem moral, o que tem moral, o que tem moral. O que tem moral, o que tem moral, o que tem moral. O que tem moral, o que tem moral. O que tem moral, o que tem moral. O que tem moral, o que tem moral.